Zezé Paixão Eu sou seu amante Eu sou seu homem, vim lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou seu homem, vim lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Sou eu que trabalho e pago sua bebida Arroba seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Zezé Paixão O novo ídolo do Marrocha Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou seu amante Eu sou seu homem, vim lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Eu rodo a baiana, mas levo você Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou seu homem, vim lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Sou eu que trabalho e pago sua bebida Arroba seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito de ter você Mulher, está a falta pra mim